Fala pessoal, mais uma aula de informática aqui. Professor Nando falando, bem-vindo aqui ao canal Via Educação ou Via Eduqueixo, que é o nosso novo nome aí do canal. Estamos trazendo para você mais uma aula de informática. A gente vai fazer aqui algumas questões e vai te ajudar muito, tenho certeza. Fica aqui comigo, já deixa aí o seu like e já se inscreve no canal se você não é escrito. Estamos fazendo aulas de informática, vamos para a primeira opção aí. Se você é de tapé, Conceição do Jacuípe ou barra, aliás, barro preto, esse conteúdo aqui vai ser ideal para você, tá? Uma questão aqui de informática que a gente vai fazer agora, olha só, é uma questão sobre periféricos do computador, justamente o conteúdo que você precisa que vai cair na sua prova. Esse conteúdo aqui é extremamente cobrado, você precisa saber dele. Então, as figuras abaixo, primeira questão, as figuras abaixo apresentam três importantes periféricos do computador, destinados ao armazenamento de informações. Tem três periféricos aqui, destinados ao armazenamento. Tem aqui o disco rígido, tem aqui o DVD e tem aqui a memória RAM. São três dispositivos, né? Disco rígido, memória RAM e DVD. Então, ele diz assim, ó, disco rígido, ele bota um espaço aqui, aí na dois, pente de memória RAM e DVD. Aí, ele tá perguntando aqui, ó, de acordo com os periféricos de memórias apresentados, são memórias, são armazenamento, né? O disco rígido armazena dados, a memória RAM armazena dados, só que a memória RAM armazena temporariamente. O disco rígido, ele armazena permanentemente. O DVD também armazena permanentemente. E aí, ó, de acordo com os periféricos apresentados nas figuras, nas figuras acima, numerados como um e três, então ele tá falando aqui do um e do três, é quem? É o disco rígido e o DVD. Indique os itens que permitem gravar permanentemente informação, sem perigo de perdê-las por um eventual desligamento do computador. O único item desses aqui, de armazenamento, que as informações se perderão ao desligar o computador, é a memória RAM. Portanto, um e dois é o que? Disco rígido, um e três é o que? Disco rígido DVD. Esses armazenam permanente. A questão quer saber, ó, grava permanentemente as informações, sem o perigo de perdê-las por um eventual perigo do computador. E aí, tá muito fácil, né? Tá muito fácil essa questão aqui, que é o um e o três, né? Sem perigo de perdê-las, um e o três, vamos responder pra gente ver se tá certo. Tá aqui a resposta, parabéns, você acertou. Essa, na verdade, é uma questão simples, uma questão fácil, né? Não é uma questão de difícil complexidade, não. Agora, uma questão aqui, mais uma questão pra gente, uma questão de dois mil e vinte, do ano de dois mil e vinte, ó. Isso aqui foi pra auxiliar a administrativo. Ele pergunta o seguinte, ele diz o seguinte no enunciado, ó. Existe uma diversidade de componentes e configurações que formam o conjunto de hardware do computador. Na aula passada, a gente falou sobre um conjunto de hardware, né? Placa-mãe, fonte, memórias, HD e uma série de componentes, né? Aí diz assim, ó. O gabinete ou case contém placa-mãe, as memórias, as unidades de disco rígido e discos removíveis. Ou seja, os principais componentes do computador estão contidos no gabinete. Lembra que eu falei do gabinete? É a fonte, né? Aliás, o gabinete é a central, a gente chama de CPU, né? Então, aqui os dispositivos que ficam fora do gabinete são conhecidos como dispositivos de entrada ou periféricos de saída. Também há periféricos que são simultaneamente de entrada e saída, por exemplo, as impressoras multifuncionais, né? E aí ele diz assim, ó. Os periféricos de entrada ou input device são comunicação capaz de enviar dados ao CPU, ao monitor de vídeo, caixa de som impressora. Os periféricos de saídas ou output device geram saídas. Resultados do processamento. Teclado, mouse e scanner. A RAM, memória de acesso randômico ou memória de acesso aleatório, conhecida também como memória de trabalho temporária, por armazenar os dados, estão sendo trabalhados e que serão perdidos em caso de interrupção de energia elétrica do computador. Então, ele descreveu aqui os elementos, ó. Como um, gabinete ou case, placa-mãe. Aí ele colocou aqui, ó, dois, os dispositivos que ficam fora do gabinete. São conhecidos como os periféricos de entrada e saída. E aí ele colocou aqui, ó, três periféricos de entrada, input device. Colocou aqui quatro, os periféricos de saída ou output. E cinco, a RAM, ou memória de acesso aleatório. Então, ele fez aqui. Aí ele tá dizendo aqui, estão corretas as afirmativas. Aí, ele quer que a gente ache aqui o erro. O erro aqui, ó, aqui dentro. Então, aqui, ó, o gabinete ou case, placa-mãe, contém placa-mãe, memória, unidade de disco rígido e diversos, e discos de removíveis? Sim, né? Essa aqui tá certa. Ou seja, os componentes do computador estão contidos no gabinete, certo? Agora, a dois, os dispositivos que ficam fora do gabinete são conhecidos como periféricos de entrada ou periféricos de saída? Bom, os dispositivos que ficam fora podem ser, sim, periféricos de entrada e saída. Também há periféricos que são simultaneamente de entrada e saída. Como, por exemplo, a multifuncional, tá certo? Os periféricos de entrada ou input device são comunicação capaz de enviar dados à CPU. Ao monitor de vídeo, caixa de som e impressora. Então, aqui, ele tá dizendo que os periféricos de entrada ou input são capazes de enviar dados à CPU. Monitor de vídeo, caixa acústicas e impressoras. Isso não tá errado também. Bem, os periféricos de saída ou output device geram saídas. Resultando, resultados do processamento. Então, os periféricos de saída ou device, input devices, output devices geram saídas. Resultados do processamento. O teclado, mouse e scanner. Então, é esse aqui que tá errado. Porque teclado, mouse e scanner não gera saída. Ele gera entrada. Então, ele não é output, ele é input. Então, a 4 tá errado. Identificamos. 5, a RAM é conhecida também como memória de trabalho, memória temporária. Por armazenar os dados que estão sendo trabalhados e que serão perdidos em caso de interrupção de energia elétrica do computador. Então, é a... Identificamos aqui, ó. Que é essa aqui que tá errada. Que ele chamou de dispositivo de entrada. Chamou de dispositivo de saída. Então, aqui, ó. Somente estão corretas os que se apresentam na alternativa 2 e 4. Somente 1, 2 e 5 estão corretas? Não. A 3 também tá correta, né? Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5 estão corretas? Não. Somente 1 e 2 estão corretas? Não. Somente 1, 2, 3, 4 e 5 estão corretas? Então, deixou bem confuso aqui, ó. Então, aqui, mas a gente pode marcar aqui, ó. Somente a 1, a 2 e a 5 estão corretas. Porque a 3 não tá correta, né? Aliás, a 3 a gente identificou como correta. Mas vamos ver novamente ela, ó. Os periféricos de entrada, input device, são comunicação capaz de enviar dados à CPU. Monitor de vídeo são capazes de enviar dados à CPU? Impressora é, mas caixa de som e monitor de vídeo não são. Portanto, eu vou marcar essa aqui mesmo, ó. 1, 2 e 3. Identificando como errada a 3 e a 4 como erradas. Por quê? Porque a 3 está meio certa e a 4, ela está completamente errada. Ficando somente 1, 2 e 5 como correta. Vamos responder pra ver? Vamos ver o resultado? Aí, ó. O resultado é esse. Questão complexa? Sim, questão complexa. Porque ela exige um pouco mais de atenção e um conhecimento mais avançado de todos os periféricos do computador no que se refere ao que entra e ao que sai do computador. Então, essa aí é uma questão mais complexa mesmo. Pessoal, olha aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Esse aqui é um computador, né? Já mostrando os componentes internos dele, ó. Você tem aqui, ó, a fonte de alimentação. Na aula passada, a gente falou dessa fonte, né? Que é aquela que traz energia pro computador, né? É a que traz energia aí pro computador. Ó, eu tô aqui. Você pode me pegar, viu? É, eu tô aqui. É. Pronto. Então, é... Aí, aqui na CPU também, você tem o quê? Você tem o drive de DVD, ó. Drive de DVD. Você também tem o drive de DVD. Você tem aqui, dentro da placa... Dentro da CPU, ó. Você tem também a placa-mãe. Que é a placa de... Principal. Onde estão ligados todos os outros componentes, ó. Todos esses outros componentes, ó. Processador. Memória RAM. É... Placa de vídeo. Placa de som. Tá tudo ligado ali na placa-mãe, ó. Disco rígido. É... Leitor interno. Qualquer que seja. Tá tudo ligado ali na placa-mãe, ó. Então, a placa-mãe, ela é agregadora. Por isso que ela chama placa-mãe, né? Que ela agrega os componentes. O que é o processador? O processador é o... O cérebro eletrônico do computador, né? O item principal. Aí você tem aqui a memória RAM. Essa aqui é a tal da memória RAM. Que é um armazenamento temporário. Placa de vídeo. Gerencia a parte de vídeo. A placa de som. Essa placa de som aqui, ela vai fazer o áudio do computador mesmo. O nome já tá dizendo. O disco rígido, que é armazenamento. Esse aqui, ó. Caiu na questão aí. É o armazenamento permanente. Do computador. Então, é aqui, ó. Esses aqui, ó. Que a gente até dividiu na última aula. Daqui pra cá, nós temos os componentes internos. Né? Esse aqui, ó. Interno. Então, dentro do computador. E aqui, ó. Esses são os chamados periféricos. Periféricos. Esses que estão externos. Ó. Caixa de som. Monitor. Teclado. Mouse. Esses são componentes externos, né? Esses são externos. E são chamados de periféricos. Tá? Então, é isso aí. Só pra você relembrar o que que essa questão cobrou de você. Tá? Esse material que eu usei aqui, ó. Tá disponível pra você adquirir. Se você quiser, tá? Esse material que eu usei, ó. Tá baseado nessa apostila. Com 71 páginas. É uma das apostilas que você recebe. Comprando o nosso Guia da Aprovação Rápida. Você compra e já recebe essa apostila, ó. Com todo esse conteúdo. Detalhados. Imagens. E o mais interessante. Já vai com questões também pra você treinar. Valeu. Tô aguardando aí sua compra. Fala comigo. Nesse número que eu vou deixar aqui na tela agora pra você, ó. Vou deixar aqui na tela. Aí você me chama nesse número aqui, ó. E aí a gente você me chama lá no WhatsApp. 8155 0279 Você me chama no WhatsApp e a gente conversa e a gente manda pra você esse material. Valeu. que você me chama no WhatsApp. Eu acho que eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. eu vou deixar aqui.